Amor Estamos atravessando o milênio Um novo tempo está chegando E a cor do sol está brilhando E anuncia um novo dia de fulia A inocência, o respeito, a alegria de estar certo E o bom humor e sentimento Nós vamos levar Deixar pra trás maus pensamentos Desequilíbrios e as armaduras Viver em paz em todo momento Dentro de casa, no meio da rua Se você acha impossível Ter tudo isso e um amor tranquilo Que tal tentar só um pouquinho? Experimente, ver no que dá E vê se dá, experimente Para ver se dá E vê se dá, experimente Para ver se dá Viva sempre Aproveite o momento E vê se dá, experimente Para ver se dá E vê se dá, experimente Para ver se dá Viva sempre Aproveite, aproveite Aproveite o momento Pesce Pode ver se dá E vê se dá Inocência Aproveite Emocência Um novo milenho Mil e uma letras De novo em Uh, uh, uh Amor Galera, que bom que vocês assistiram até aqui Fico muito feliz que tenham assistido E se gostaram, clica aqui no gostei aqui pra gente fazer mais vídeo E escolhe o vídeo da semana que vem Se é Ai, 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 Ai Acho que é assim Da Vanessa da Mata Ou Certas coisas do Lulu Santos Assiste o meu vídeo aí